É na recepção do Hospital Araújo Jorge que somos recebidos por Divino Pedro. Por causa do estado debilitado, ele fica o tempo todo na maca. Ao lado da mulher e do filho mais velho, recebe todo o carinho e atenção depois de mais um dia de internação. A caminhada não tem sido fácil. Eu sou um milagre, eu sou a prova que Deus existe. Pedro, como é chamado pela família, tem 53 anos de idade e trava uma luta contra um inimigo cruel. Em dezembro do ano passado, ele descobriu um câncer raro nos rins. O nome é grande e complicado. Carcinoma renal de células claras com componentes sarcomatóides. Foi depois de uma apontada nas costas que veio o diagnóstico. Fizeram a tomografia, viam que eu tinha um câncer, um tumor no rin esquerdo de 8 centímetros. De 8 centímetros e que eu tinha que ser operado às pressas. Eles me operaram, tiraram o rin, deu uma hemorragia muito grande. Estancaram a hemorragia, colocaram cento e poucas gases dentro do meu corpo para poder estancar essa hemorragia. Hoje, o Divino Pedro está recebendo alta aqui do Hospital Araújo Jorge, depois de passar um dia internado, porque aqui já não tem muito o que se fazer. O que ele precisa mesmo é do medicamento específico, que já foi prescrito ali pelos médicos. E como que tem sido para vocês essa batalha judicial? Porque não é a primeira vez que vocês tentam, né? Não. Quando ele fez a cirurgia em dezembro, assim que ele saiu da internação, já foi feita a prescrição dessa medicação que a gente está tentando agora. Que era a medicação, para o caso dele, seria a medicação mais específica para o tratamento. Só que devido ao alto custo, o Ministério Público negou em primeiro momento, indicando uma outra medicação que também trata o câncer renal. Só que ele não obteve êxito com essa medicação. O medicamento que Pedro precisa custa 60 mil reais. É uma imunoterapia. Esse medicamento, o nome é nivolumabe e ipilimumabe. Nesse momento, o que ele precisa com urgência é do nivolumabe, que custa cerca de 13 mil e 200 reais a ampola com 100 miligramas. Ele precisa de duas ampolas, cerca de 26 mil reais a primeira dose. A família luta na justiça para conseguir a medicação. E teve notícias que tem o remédio em estoque no Juarez Barbosa, que é um centro de distribuição de medicamentos de alto custo do Estado. Essa medicação tem chance de remissão da doença. E ela pode tanto diminuir quanto estacionar no estágio que está. Ele ganhando, aumentando a sobrevida dele. E assim, se tiver 1% de chance, a gente terá 99% de fé. Pedro tem dois filhos, um de 12 e outro de um ano de idade, que por causa das constantes internações, mal vê. Desde o início da doença, ele já perdeu 25 quilos. Muito debilitado, precisou abandonar o serviço de chaveiro. Para arcar com o tratamento, a família já vendeu tudo o que tinha. Sem dinheiro e com a demora da justiça em liberar o remédio, Carla criou uma vaquinha virtual. E espera que quem puder, ajude. O Instagram é arroba pedro, underline pela vida. É que a gente está divulgando a história dele. Eu conto desde o começo tudo que a gente tem passado. E eu peço que quem se civilizar puder doar qualquer quantia, que já vai ficar mais perto da gente conseguir comprar. Ele precisa de suplemento, ele precisa de bolsa, de colostomia. A gente tem as crianças. Então, qualquer ajuda nesse momento é bem-vinda.